Olá pessoal, estamos de volta com mais um programa Ciclo Circuito, desta vez voltaremos ao auge da psicoderia brasileira, cantada pelas mulheres que com a guitarra na mão lutaram contra o preconceito. O tema é bem amplo, por isso separamos em três blocos algumas preciosidades para vocês. Vamos começar aqui com Vanusa, Mundo Colorido. Impossível falar de rock psicodélico sem falar de Vanusa, sem falar de Mundo Colorido. A cantora lançou alguns álbuns entre os anos 60 e 70, influenciada pela Contra Cultura e com a ajuda de seu ex-marido Antônio Marcos e do cantor Fábio. Logo na sequência, Gal Costa, com o meu nome é Gal. Bom, Gal dispensa comentários. A cantora lançou os cinco belíssimos álbuns no início da carreira e eu arrisco a dizer que esse disco aqui é o disco mais psicodélico de toda a música brasileira, na guitarra Lanny Gordon. E na sequência, terminando o primeiro bloco, um grande estilo com Wanderleia. Vou lhe contar. Wanderleia é figura importantíssima para a música brasileira. Na época a CBS tinha um produtor muito engraçado. O cara separava algumas faixas inusitadas para o pessoal do Brasil fazer covers. Nesse caso, é a música Pushin' Too Hard da banda Proto Punk e V6. Para nossa sorte, né? Pois é, curte aí. O cara separava algumas faixas. O meu mundo é corrigido Porque eu assino o que fiz Fiz de cada tristeza Um motivo pra ser feliz Só tão negra quantos negros Que são grandes como a mim Uma corrigida e filha Um motivo pra ser feliz Um motivo pra ser feliz Um motivo pra ser feliz Quero explicar Só que eu quero explicar Só que eu quero partir Um dia A mesma forma Que era Um motivo pra ser feliz 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 Existencial Um Fach %Herm slavery Não precisa sobrenome, Deus é o amor que faz nome Meu nome é Gal Eu sempre vou responder com uma paz, não sei o que é o Meu nome é Gal Local Local Acontece de conversa Local Tchau. 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 Tchau.